Oi, o que que tá acontecendo? Você que é a dona do estado? Sim. Você não viu a placa que é proibido estacionar? Não, não, quando eu cheguei essa placa não tava aí não. Como que ela não tava aqui? Eu botei que te mutava, você estacionou no lugar errado. Não, moça, olha lá, ó, ele tá colocando agora a placa. Não, nada disso, eu tô no meu direito de te mutar, porque essa placa não foi colocada agora não, ela já estava aí, você que não prestou atenção. Moça, não tava aí essa placa, eu tenho certeza, meu Deus, eu sou tão cuidadosa com essas coisas, eu tenho certeza, foi colocado agora, não tava. Essa placa estava aqui como aquela outra estava lá, ó. Não tava, moça, eu tenho certeza disso, você não pode me mutar assim, não tava. Moça, olha a placa lá, como tá igual essa daqui, como você justifica isso? Mas quando eu cheguei não tava. Moça, calma, calma, vem cá, vamos conversar, por favor, vem aqui. É o seguinte, você parou em lugar proibido, tá? Mas a gente tem um jeito de resolver isso, sabe que tudo na vida tem um jeito de resolver, né? Como assim, eu não tô entendendo do que você tá falando, é... Eu não tô entendendo, o que que é? Ô, moça, assim, né, como eu disse, pra tudo dá sujeito, né? Como diz o ditado, quem tá na chuva é pra se molhar, se você tá na chuva, de repente, molha a tua mão, não sei, né? Ai, meu Deus, entendi. Você quer dinheiro? Ô, moça, eu não falei nada disso, quem tá falando isso é a senhora, eu não falei nada, não. Ah, tá, mas ó, eu só tenho isso aqui. Que isso, que isso, seja discreta, moça, meu Deus do céu. Só isso daqui? Não, isso aqui não dá pra nada, não, não tem que inchar teu carro. Moço, pelo amor de Deus, o que mais vocês querem? Vamos ver, ó, se levar teu carro pro parque, você vai ter que pagar diária, mais multa, vai dar uns 6, 7 mil aí. Dando metade, já facilita pra você e facilita pra nós também, né? Não, moço, eu não tenho todo esse dinheiro aqui comigo agora, não. Tenho, não. Bom, moço, infelizmente, eu vou ter que inchar teu carro, então, Karen, liga pro Guinte, pode mandar vir. Não, moço, pelo amor, deixa eu fazer uma ligação? Eu consigo dinheiro, mas me espera, só um pouquinho. Não, Karen, não precisa chamar, não, espera um minuto. Então vai lá, juliza aí pra nós. Espera só um pouquinho, por favor. Alô? Amor? Oi, amor, aconteceu alguma coisa? Amor, então, olha só, eu parei em um lugar, eu tenho certeza que não tinha placa, porém, a placa apareceu. e agora, tem dois policiais aqui querendo me mutar, amor, eles estão querendo dinheiro, eu tô precisando de dinheiro agora pra poder liberar o carro, senão eles vão guinchar o carro. O quê? Como assim? Não, 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 não dá mais nada pra eles, espera aí só um minutinho que eu tô chegando aí. Tá, amor, ok, então, tô te esperando, tá bom, tchau. Opa! E aí, você conseguiu alguma coisa com ela? Não. Nada? Ainda não? E você, conseguiu? Eu dei uma olhada ali no carro ali e peguei um... Opa, isso aí vale uma grana, hein? Mas assim, ó, tá ligando pro marido dela, acho que a gente vai conseguir uma grana boa, só aguardar um pouquinho aí. espero. E aí, conseguiu alguma coisa? Conseguiu algum dinheiro mais pra nós ou vamos ter que guichar o carro? Não, não consegui mais nada, não, tudo que eu tinha eu te dei. Ah, então a gente vai ter que levar o carro embora. Vou chamar o guincho e ainda vai levar uma multa ainda. Não, vocês não podem fazer isso. Essa placa nem tava, aí eu tenho certeza, vocês não podem me mutar. Ó, moço, não tem o que fazer, a gente deu todas as achas. Se você não quer colaborar com nós, nós vamos colaborar com você também não, viu? Se você não quisesse que levasse o seu carro, você não teria estacionado no lugar errado. Olha só o que eu achei aqui dentro, hein? O que é aquilo lá que ele tá na mão? Eu não sei, aquilo não é meu. Pesado aqui, hein? O que será que tá aqui dentro? Vamos ver. Hum, tá que eu imaginava. Substâncias ilícitas. Você arrumou um problemão agora, hein? Não, isso não é meu não. Alguém colocou isso dentro do meu carro, isso não me pertence. Ah, depois disso tudo, ter estacionado no lugar errado, e agora você tá acusando a gente de ter plantado provas dentro do seu carro, isso é desacato a autoridade. Você pode ser presa por isso. Não só pode, como vai ser presa. Pode algemar ela. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Eu vou te levar pra viatura agora. Ei, ei, solta ela. O que é isso eu pedi? Você tá maluca? Ah, vocês não podem prender ela, não. Eu vi tudinho o que é que vocês fizeram. Ah, você viu? Então você é cúmplice dela. Vai ser presa também. Vem, meu Deus, o que que tá acontecendo? Solta! Coida, mulher, desacalta a autoridade. Me solta! Você é cúmplice dela por acaso, isso aqui também é teu, você vai presa junto com ela, viu? A casa da sua cúmplice? Meu Deus do céu! Fala aí, rapaz! Anda! Eu nem conheço. Vocês ficam aí agora, a gente vai dar uma revista lá no seu carro, ver se acha mais alguma coisa. Fica quietinha, viu? Não, não sei daí. Porque senão vai dar problema pra vocês duas. Esse lado aí pode, esse lado aqui. meu Deus do céu. que zona. Tem que dar um jeito de pressionar lá, pra gente pegar mais grana. É, porque nós não podemos ficar assim, não. Bom jeito, já. Bom dia, seus policiais. Ô, delegado, bom dia, delegado. Não? O que tá acontecendo aqui? Tudo certo? Algum problema? Tá tudo certo, tudo tranquilo aqui. Não tá, tá tudo certo aqui, não tem problema nenhum aqui não, delegado. O que tá acontecendo aqui? Esses carros tudo abertos, aquela luz com o paredão lá. Tudo certo, abordagem de rotina isso daqui, abordagem de rotina. delegado, é só procedimento normal que a gente faz todos os dias aí mesmo. É, vou ali conversar com eles um pouquinho então. Ferrou, ferrou, Calma, calma, mantenha a postura, fica calma. E a senhora, tá tudo bem aqui com vocês? O que que aconteceu? Senhor, você sabe o que que tá acontecendo? Eu vim dali, eles fazendo uma injustiça com ela. Eu só queria ajudar ela, eu fui ajudar ela e eles me prenderam também. Ah, é? Bem feito. Quem mandou essa intrometida? Ih, madame, deu ruim pra nós, hein? Calma, calma, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. É, Karen, faz um favor pra mim, vai lá comprar uma enquanto eu fico conversando com o seu parceiro. Sim, senhor delegado. E aí, fala a verdade pra mim, quanto você já conseguiu tirar dessa mulher aí? O que? O que que você tá falando, seu delegado? Não tô entendendo do que o senhor tá falando. Para, Fred, antes de ser delegado eu já fui da rua, me fala aí. Não, seu delegado, não faz essas coisas não, não sei nem do que o senhor tá falando. Fred, 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 você vai querer ensinar o padre a rezar a missa? Não, tá bom, seu delegado, ó, por enquanto só o milzinho, mas a gente tá desenrolando aí pra pegar pelo menos uns 5 mil aí. Ah, agora sim, isso aí é dos meus, então vai lá, agiliza isso aí porque eu quero a minha parte. Aqui, seu delegado, que o senhor me pediu, ó. Vou lá ver aquele lance então utilizar pra nós, beleza? É, você sabia que seu parceiro já conseguiu tirar a milhinha dela? Não entendi, não tô sabendo do que você tô falando, não. Ah, cara, fica tranquila, eu já fui da rua, eu sei como é que funciona as coisas. Ah, já que o senhor já sabe, aqui que eu consegui também, ó. boa, 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 é, vai dar um final de semana gordo então. Beleza, vou lá falar com meu parceiro. Vem cá, o delegado falou que você conseguiu tirar a milhinha dela lá e você não ia me falar nada, ué, que parceiro que é você? calma, calma, parceiro, calma, calma, peguei lá e mexaria, agora eu consegui a bolada boa, deixa eu pegar um dinheiro bom dela, tô com um plano bom. Então, agilita isso aí, vê se não me passa a perna de novo não, viu? E passar a perna, relaxa, relaxa, me dá a cobertura aí que agora esse plano não vai falhar, segura aí. Cadê, cadê esse celular? Me dá aqui esse celular. Calma. Aqui. Deixa eu ver o número dele aqui, última ligação, perfeito, deixa eu ligar agora. Alô, quem tá falando aí? Quem fala? Quem é o Mike? Quem tá falando aí? O negócio é o seguinte, eu vou dar fita pra você, vê se não abre essa boca, viu? Eu tô com sua mulher aqui e se você não me mandar cinco mil reais, vai acontecer algo muito ruim com ela, você tá me ouvindo? Tá pensando em o que eu tô falando? Vi, eu vi, mas pra onde eu vou mandar esse dinheiro? Pra onde? Você vai mandar pra essa conta aqui, 17... Alô, alô, desligou. Deixa eu ligar de novo. Deu certo, deu certo? Não, desligou, mas eu já vou ligar de novo. Pode parar com isso daí. Chefe, chefe, tá dando certo, vou ligar de novo aqui, tá dando certo o plano. É pra mim que você tá ligando. Você não percebeu ainda não? Aquela ali é minha esposa. Sua esposa? Como assim sua esposa, delegado? Ele me falou tudo que tava acontecendo aqui, o que vocês tão fazendo com ela. Não, seu delegado, é só mal entendida. É o mal entendido deixa eu explicar pro senhor. Por quê? Vocês dois são dois corruptos querem tirar dinheiro da minha mulher. Aposto que você faz isso todo dia com várias pessoas na rua. Seu delegado, foi como o senhor falou, o senhor é da rua, o senhor sabe como é que funcionam as coisas. Eu tava mentindo pra vocês, eu não faço as patifarias aí não. Vocês acham que eu sou da Solaya, é? Delegado, eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Eu só faço porque ele me obriga, porque ele tem esse jeito tão autoritário aí e eu faço porque eu não quero um problema pra mim. Você quer saber de uma coisa? Os dois vão ser presos e eu vou fazer questão de fazer isso com vocês. Sou delegado, calma, calma. Vamos dar um jeitinho nosso aí. Se precisar, eu tenho mais dinheiro aqui também. Ah, mas tá tentando me subornar, policial. Mais um agravante pra sua pena. Seu delegado, pensa direitinho, eu tenho família, não faz isso com a gente não, por favor. Mas as pessoas que vocês fazem isso aí não tem família não, né? Vocês não pensam na família dele também não? Não, senhor delegado, não faz isso com a gente não, dá uma aliviada pra nós. Vou aliviar nada. E agora vai lá e solta a minha mulher e aquela outra que tá com ela aqui, vai. Tá bom, senhor delegado, eu tô indo. Pra andar logo, rapaz, devolve você lá da minha mulher aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês dois. Eu não vou nem chamar a viatura, eu vou levar vocês pra delegacia. Culpa sua, senhor. Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Você faz o trem tudo errado. Fica quieto vocês dois aí. Amor, vai lá pra casa, relaxa, que eu vou resolver a situação aqui. Muito obrigado por ter ajudado a minha mulher lá. Você é uma cidadã do bem, tá? Não, o que que é isso? Eu não fiz mais por minha obrigação. Tchau. E vamos embora, vocês dois. Tchau.